Tem caça ainda, mano, lá em cima? Vem começar. Que isso, bicho? Ah, meu, tá de sacanagem, não. Mano, para. Já tem umas... quatro horas que tá tocando no Chitonzinho Chororó. Já foi o show dos 40, esse aí é o show dos 50, não é? Terminantemente proibido eu e Patinete de encostar na mercadoria que está entrando no carro. Ô, tiozão, depois tem que levar tudo pra retrocorrer. Não me lembra tanto, não. Tem que lembra, né, pra galera comprar o negócio, galera na descrição em retroconto E aqui, vou poder descarregar alguma coisa? Confia, confia, tiozão, porra. Mudança do tiozão não acabou, vamo usar a SS de novo. E hoje eu tô com companhia. Coi.. pai.. Filhão, valeu de novo, mano. Hoje eu acho que termina Cadê a chave? Sem a chave eu não lembro, né, meu? Tá naquele esquema O mozão veio pro apartamento comigo Já deixei meu carro aí Pra quem não viu os últimos vídeos Sabe que tem história aqui já, hein Esse carro é muito da hora, velho Ele é considerado um carro de colecionador hoje, primo? Porque o cara lá do frete falou que é um pecado Tá carregando as coisas nesse carro aí Foi feito pra usar Foi feito pra usar, também acho Ele só tá atrás da chave Colando aqui, ó Um negocinho aqui No esquema, então Eu vou partir agora O pessoal tá na loja nova já Vou partir pra lá pra ver se eu encontro eles Eu tenho uma reunião agora às três Vou ter que ir correndo pra casa E depois vamos ver se a gente consegue fazer umas duas viagenzinhas hoje Valeu, queridão É nóis Segura aí, Rússia Me sinto Será que eu consigo? Olha lá, mozão Não é melhor tirar o óculos? Não, aqui é piloto Valeu, primo Ai, mozão Foi ontem que a gente deixou as casas caírem aqui Um monte de coisa Acidentes acontecem? Acontece Só com mais frequência e comozão Tem um problema sério aí Deixa eu dar uma manobradinha aqui Como balança, né? Tem um carro muito caro aqui do lado Eu não tô afim Moça, eu não tenho um ar-condicionado Um ar-condicionado, você ligado, sabe como é que é, né? Perde potência Não tem problema Esse é um carro Rústico Ah, um carro de idade, né? Rústico A senhorinha já Aí Bora Ih, vai lá, filho A banho tá curtindo A banho tá curtindo, tá curtindo, filha? É, é Aí, tá curtindo, aí Então, galera, começou o vídeo Vamos lá se encontrar com o Tizana Vamos chegando, estamos chegando, galera O guro hoje vai ser gordo Tem o Instagram, tem o TikTok Bora, tia, bora, tia Seu nome, hein? Olha lá, tia na maior obra Aí, bora, tia, bora De 9 de julho Informações e vendas Fala, passoteira Cheguei um ex-profissional hoje, hein? Qual foi? Ele foi estaciona mal Não estaciona mal, né? Tá bom Eu estaciona mal, olha Também não, pô Isso aí tem um palmo da guia Mas aí tem um palmo de dinossauro É nada Pô, ele fala muito bem, né? Vai, tiozão Dá a sua avaliação Caralho, você já chegou, irmão Cheguei aí com... Cheguei às 5 da tarde, mano Não, calma aí Não é isso também Tive a reunião Só que a reunião foi cancelada Corri pra cá Não, ainda mais podia chegar às 5 Eu tava suave Mas já ia ter levado quase tudo Pra mim ele tava falando Que eu tava chegando atrasado É que ele não queria que eu viesse Não, lógico que eu queria, mano 5 horas você chegasse aqui Não, não, não Tudo bem Confira, mano E aí, tem coisa pra carregar? Tem nada, velho Carregamos tudo já Pra casa descansar, mano Só foi, velho Tem um monte de coisa aqui, meu Olha, tem um armariozinho aqui, ó Tem uns tapetes, pô A gente pode estar levando a SS aí, ó Tadinha da SS, mano Botei até o radiozinho Já se deu a ligar? Botei até o radiozinho nela hoje Ah, e vários controles aí, ó Ó, essa bolsinha aqui é rara, hein Chata de achar Caraca, olha o que ele tem aqui, mané Ó Os vidros na SS? Rapaz Consegue devagarzinho? Não é negócio devagarzinho É suspensão e eixo de mola Ou tu bota peso ou não bota Ela vai quicar, velho É, eixo de mola, não é Pode botar caixa Ali você pode abarroar de peso Pega a fita lá do Nex E depois que colocar tudo Você passa uns dois rolos em volta Da SS inteira Pra daí não abrir a tampa Não, não vai abrir a tampa, velho Ó, terceiro vídeo sem acidente Porque o amigo aqui já confirma, hein, já Mano, mas eu fico imaginando Você vai fazer um vídeo só de acidente Depois que você faça a compilação dos nove? Mano, só foi um negócio da tampa, velho Caraca, mano, na moral Eu dei azar Não dá, mané, não dá, não dá Pô, nada a ver Não, mas o Paçoca era pra ser responsável Depois que o Paçoca não foi mais comigo Não caiu mais nada Não aconteceu mais nada Você prestou atenção nisso? O Paçoca foi, presta atenção aí O Paçoca ficou Ah, não sei o que, não sei o que Eu quero falar Caiu alguma coisa Você fala Não, tiozão pega no caminho Mas caralho, que porra Eles estão brincando de competição Quem lê no bar mais? O Rato ou o Rodrigo? Nada a ver, nada a ver Fala aí, galera Cheguei hoje, hein Agora que acabou mesmo? Não, acabou mesmo Agora que acabou, você chega? Acabou mesmo? Claro que não Ah, tá É muita caixa pra você derrubar É muita coisa Não, vou derrubar mais nada hoje, não Promete Terceiro dia sem acidente Terceiro vídeo sem acidente É esse Terceiro vídeo que ele tá editando Não, não é terceiro dia, não Terceiro dia já é demais já É uma time lapse Tipo assim Começa de dia Aí chega a noite Daí volta de dia Aí a noite é volta de dia de novo Mas tá Terceiro vídeo Terceiro vídeo A gente conta por vídeo A gente não conta por dia E ó, tem muita coisa aqui Cupim Se quiser levar cupim pra casa nova Tá no esquema aqui já Não, cupim lá é problema Tá maluco Como é coleção lá, filhão? É doido Ó, já foi bastante coisa, galera Mas ainda tem coisa Já foi os armários Nossa, ele tem um negocinho ali Do Zelda ali, mané Triste A gente vai recuperar Ó, aí a gente vai achando as coisas raras Tá ligado, ó Olha o que que tem aqui da Leadership Ele tem um monte, velho Hoje, hoje tá valendo uma grana Porém do dois mil Por que que ele tem uma caixa de joystick da Leadership? Não sei Tava no mundo invertido Aqui eu acho que é coisa da coleção dele, ó Tá vendo? Casezinha Calculadora da Hatsune Miku Já vai lá fechar a tampa lá com aquele carinha maroto Não, não, não Deixa que vai abrir Já tá balançando lá Aí, tá vendo aí? Ó, negócio do Starfield Tem coisa boa aqui, hein? Tem lanche aí? Pô, fizeram um lanche com o nome seu hoje não, hein? Teve lanche hoje? Teve, teve lanche Humilde, humilde, humilde Depois eu vou pescar um lanche Quer saber, não, agora? Pegar um lanchezinho aqui Tô cansadão, velho Cansadão, cansadão Aí, p***, estourei Tem esfirra de ontem, não tem nada Aí é querer demais Pá, calma aí que eu vou fazer só meu lanche aqui, humilde Aí, ó Já estão falando mal de mim aí, mano Só que eu fui pegar meu pãozinho Bora Chega aí, hein? Quem vai comigo? Põe o Yasmin Se ele morrer, não tem tanto problema Põe o meu, cara É, vai lá, é ação de ser Põe o meu pãozinho Yasmin, vem comigo? Bora Vai ver o que é piloto agora Bota minha Coca-Cola aí Que eu roubei de tesão Manda Botaram um porta-pão Apertar a embreagem, né? Senão o carro não liga Viu lá o negócio lá, mano? Da porta, fechou o maneiro? Fechou, fechou Agora tá fechado Ah tá, porque, ó Se cair a culpa não é minha não, hein? Agora não cai não Então o próprio tiozão que fechou, mano Então? Segura A responsabilidade é dele Bora Ó a moto aí que ele não cai Que toda moto quer cair Se deixar ela cair Podei o motoqueiro, cara Podei? Tu não gosta de motoqueiro, não? Pior que se eu falo que eu não gosto de motoqueiro, é outros 500 Eu só ando de moto Ah, é? Você é motoqueirado Então você tá no seu lugar de fala É, então Mas eu não gosto de motoqueiro Eu só gosto de mim mesmo De motoqueiro Então Tem um motoqueiro e tem um motociclista, né? Exatamente Isso aí É um motoqueiro e tem um motociclista O motociclista é o cara mais educado e tal O motoqueiro não O motoqueiro sai entrando na tua frente Raça ruim Mano, é melhor ficar quieto Pé no retrovisor É, porque eu vou acabar sendo cancelado Sabe qual é a minha vontade? De ter um talk show E botar um motoqueiro pra conversar com Caraca, rindo, cara maneiro, minhatinha Pra conversar com o motorista Vai dar briga, mano Mas essa é a intenção mesmo É, esse cara vai sair no pau lá, tá ligado? Essa é a intenção mesmo Dar briga, tá ligado? Porque se não der briga Tem que ser o que acontece no trânsito aqui A Tom vai falar Ela tá dirigindo com máscara de câmera Eu falei, ó Aqui é responsabilidade Isso aqui tudo é um Chroma Cree Grande E a gente tá ensinando Isso, é tudo segurança Tudo segurança Tem corpo de bombeiro acompanhando a gente Escolta Fica tranquilo Que aqui é produção RB Produções Melhor a gente fazer direito, né? Certo aí Não, agora ensina Como é que tu tirou o radinho aí? Onde é que foi? Aqui, ó Ah, pô Também você botou um secretão aqui Botei uma rodinha aqui pra escutar uma off FM Ih, rapaz Eita, pô Chegamos, hein? É isso Vamos lá Meu pãozinho Como é que tá as coisas aí, ó Nossa, a fonte daí Tanto de Xbox Controle, 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 controle Fonte Controle, controle, controle Xbox, HD de Xbox Per Nintendo Pô Fala aí, meus queridos Tem alguma coisa aí pra carregar aí? Não, rato Filma lá Lá na frente Quatro, não Tem até o aspirador de pó ali Olha lá Vai passar o motoqueiro aí E roubar os bagulhos O pediatra chegou agora E ele consegue pegar as pesadas Shampoo Você consegue sem demorar Bora, porra Com o pão ainda, mano E aí Beleza, boa Eu não sei Claro, viu Esse cara é foda, né Boa sorte Beleza, eu fui lá, veio lá, dá um tranquilo Alô É um joguinho antigo Cadê o Dague? Aqui tá O Dague, tem uma missão pra tu Falaram pra mim que tem um controle igual daquele lá da Logitec Eu queria muito ver Tu separou, tu sabe onde é que tá Não faço a menor ideia Porra, Dague Não faço a menor ideia Deve tá lá no Mundo Invertido 1 Mas isso aqui tá virando Mundo Invertido 2 Mês que vem nós conversamos Porra, Dague Pô, mano Não dá pra... Eu nem sei onde tá as minhas coisas aqui Eu e o Paco tem Pô, é dar sim, dá sim Caraca, é muito de jogo Isso aqui é loja ou é Mundo Invertido? As duas coisas Meu Deus As duas coisas Só joguinho enjoado aqui Eu não sabia que tinha 60 reais pra Mega Drive Vamos lá pegar outra caixa lá Alô, alô, alô Vamos fazer uma bagunça aí, hein Ah, a galera tá falando que eu não tô ajudando Manda a caixa aí pra mim Humilde Vamos botar duas Não, pra ligar dele Não, pra ligar dele Mas não, pra ligar você Comendo Não tô ajudando O trabalho é diferente Ele não apareceu segundo Ele tá por trás, né O trabalho tá por trás Opa, fechou ali É, e mais um pouco Mais um pouco Bota aqui Beleza? Beleza Ô, Dague, aqui, ó Pra gente fazer um combo, ó Ó, Dague, fazer um combo Fala Bora, pô É isso Vamos procurar hoje, hein Ah, e aquela coca é ruim pra caraca, mano Pelo amor de Deus Inverte lá agora, ó Eu jogo pra lá, você joga pra dentro Deixa comigo Eu vou jogar de ré, hein Ele vai tirar Eu vou botar Ah, ele foi mais pro fundo Beleza Esse carrinho Guerreiro demais, mano Dá pra sair aqui Calma aí Deixa eu jogar só um pouquinho pra frente É É Sou bodybuilder Não, tem um osso largo Não é pesado, é largo Caralho, eu já vi Desculpa, patada, mano Ah, tu nunca teve um osso largo, não Tu? Não, não, não Pois é, aqui tá pesado Eu vou levar a mochilinha Caralho Danto, zono, calma aí Tô pegando uma valiosa Você não quer mostrar força? Olha o filme Nem fudendo Não, essa tá pesada Essa é legal, Idabel Eu já tô sendo sincero com você Porque o seu peso De um Essa é só o controle Só a caixa que tá meia desajeitada Beleza? Ah, mas a caixa desajeitada Se cair, a culpa não é minha não Ah, quer dizer A culpa não é sua se cair Ué É de quem? Da caixa O cara me bota O esconde o negócio Na caixa toda ferrada Era melhor só levar Um saco de arroz Rapaz, tá ferrado Pra montar isso aqui tudo, hein Deixa eu botar aqui, né Ah, já tá começando a botar aqui, né É, porque o senhor não vai dar não Boa Tá pra cansejar, hein Mais fácil Só de outro sanduíche daquele É Eu só vim pagar pra comer, velho Tem que alimentar os dragãozinhos Ô, dragãozinho, né Até aqui? Ó, isso aqui é só bagulhinho de borracha Só camisinho de controle É impossível você quebrar Essa daqui pode cair, tranquilão Não Cair não, né É, tiozão Confia no trabalho dos outros Tá bonito aqui As brasileiras, hein Cara, o ratão tá dedicado Ele não derrubou nada Pô, eu tô te falando Mais um vídeo sem acidentes Certeza, o pessoal tá nos comentários Ah, já vai bater o carro Vai fazer um tempo que eu não bato um carro, hein, chat Bora, manda mais uma Caraca, você é a única pessoa que escolhe a caixa que vai me dar, mano Sabe como é, né Minimizando o prejuízo É, velho Tomou um arrasilão, mano Aí Cadê o balcão do patinete? É esse aqui? Mas aqui tá vindo um mundo divertido, dois Mas aqui, enquanto não tá habilitado no divertido Olha o bocão do outro, cara Olha o bocão, olha o bocão do outro Reforçado, caralho Olha o do outro lado agora Gavetinha Mas aqui é pra polir o CD, né Olha com a luzinha aí, ó Com a luzinha Bora, galera Vai lá, Dag, o rato lá Fica aí fumando o rato Fica lá Meu Deus do céu Qual é, mãe? Eu não quero morrer Não, não é isso Caraca, tu conseguiu entrar aí? Eu não ia conseguir entrar aí nunca, bicho Aí, galera Cara, essa não é a coca do reggae Porque, porra, é muito ruim Não gostei, não Tu gostou? Não gostei Mano, é porque o tiozão, ele tem Ele não tem mais o paladar O paladar dele é mutado Ih, rapaz, como é que esse ar-condicionado tá funcionando, não? Aí, ó Filma aí Só um comecinho só, mano Ih, tá curtindo? Muito louco Mudança? Muito louco Mudança nunca é louca, velho Mudança chata pra caramba Não, mano Eu gostei, mano É que a gente tá fazendo uma mudança diferenciada, né, meu parceiro? É isso Achei da hora espaço maior, mano O espaço é maior, né? Vai ter tua oficina lá E aí? Já tá animado já? Qual videogame já tá especializado? Mano, eu mexi nos 30 Super Nintendo já Super Nintendo é molinho, mané Fez o recap no Super Nintendo e ele volta a funcionar Sim E vai ter muita galera, com certeza, pedindo pra fazer recap Eu fiz recap no meu Comprei os capacitores bonitinho Os capacitores, um kit, é 30 E isso aí, compra o kitzinho Compre o kitzinho E faz o recapzinho Aí Tem aqueles Super Nintendo lá com o módulo de som, né Pra deixar o som maneirinho E aí Tem mod de RGB pra fazer o Super Nintendo ou ele já vem? Acho que ele já vem, né? Ele já vem É o 64 que tem que fazer o mod de RGB Instalar a paradinha lá Aí essas paradinhas malinho, mano Você vai fazer um dinheirinho maneiro lá, pô Eu gosto bastante de mexer em portátil Game Boy Pô, é mais difícil que tem Game Boy, Color, Advanced Botar a telinha IPS Molinho Já coloquei num 5 Pode ir, tchau Pode ir, pode ir, pode ir Caraca, mano É agora que eu me liguei É um carro, um vermelho Loucão Uma pessoa com a máscara de rato A tia ficou desesperada ali agora Mano, vamos passar agora do lado da delegacia Pra ver o que acontece É melhor tirar a máscara, né? Só pra ganhar na chá que eu não estou Vamos passar de frente pra delegacia Pra ver o que vai dar Só pra ver o que vai acontecer Só pra ver o que vai acontecer, vai É pedir pra dar B.O. agora, hein? É, agora eu nunca Só se vive uma vez Agora vai dar B.O. Delegacia ali O maluco ali atrás Rachando o bico Pô, tá mesmo O cara ali atrás Tá rachando o bico Porra, mano Mas também precisava Passar nessa velocidade Na frente da delegacia, bicho Porque ele ia passar Numa velocidade considerada Não nessa velocidade Perigosamente Meu Deus É agora, hein? É agora, hein? É encarando o rebichão Humilde, porra Não deu nada, não Não vai e acelera pra rachar ainda, né? Confia Confia Aí, ó Pronto Quem falou que eu não tinha coragem? Desliga aí que saiu a viatura ali Aí, certeza o tiozão é um acumulador O que é isso aqui, tiozão? Parte da... Ele é acumulador, velho Não tem como Vai arranhar o carro Vai arranhar o clio, hein? Arranhou o clio aqui, hein? Arranhou o clio aqui, hein? Não arranha o clio não Que o clio é, tio Ó, meu carro aí, ó Aí, ontem eu joguei só mais um pouquinho Faro Fantasy Tá maneiro Tem que colocar um pouquinho a porta aqui, ó Cheguei ontem Não, só riscou um pouco aqui, ó Só riscou um pouquinho só, mano Polimento sai, polimento sai Mas, ó, a gente pode ver aqui, ó Pra ninguém encostar nele A gente sabe quando o motorista é bom? Vê no pneu dele Aí, morde um aguinho Esse daqui gosta de dar um beijo no aguinho Só no valet? Prazer, mano Só deixa no valet ele? Ó, pode ver, tiozão Os caras são barbeiros Tiozão compra aquele óleozinho de... Preitinho de pneu Carnaúba Ele passa qualquer cola Passa qualquer cola, né? Carnaúba Aqui não Aqui, ó Parente do exército Verão? Só pintando... É, faixa branca Parente do exército que fica passando cal na... Ó? Por causa do tiozão, pô Não Patinete Patinete mesmo? Pô, é, pai E aí, tá faltando mais muita coisa, mano? Caraca, bicho Ali tá fora Temos uma VAP Um gabinete Cosme Esse gabinete é bom, mano É teu? Esse gabinete é bom, mano É antigo, mas é bom Que que é isso, véi? É um aspirador de pó? Tornado Uma VAP Uma TV de 55 Uma moto Letreira da Indy 500 Um gazebo Mano Ele tem um gazebo, véi Console central Tem bastante coisa ainda pra levar, hein? Pior que, tipo, amanhã eu não vou conseguir vir nem quinta E nem sexta Eu vou vir já com a loja pronta já Tá te conversando aí, mano? Ô, meu, de medo, de medo Um colchão Ó, o colchão pode botar na... Colchão do tiozão, daí, ó Ó, o colchão pode botar na ICS Aqui é parte da coleção do tiozão Tem um skate na coleção do tiozão Ah, tá de sacanagem Ele escondendo o jogo aqui, Jade Ele curte o skate, véi Ele escondendo o jogo Tem um skate aqui, véi Ó, aquela ali é as máquinas Capcom, né? As placas As placas Aqui é da coleção dele mesmo Aquele aí que tem aqui na loja E essa coleção de leadership ali? Tudo bem Isso aí é... Isso aí é resgatório Ó, aquilo ali é da coleção dele Que eu tô ligado O Zelda Só que, mano, tá caidinho ali Triste Tá ligado que aquilo ali nunca foi exposto É, mas... Porra Tá caindo, cristão Ó, isso aqui é da coleção dele também, ó Sega Saturno Sega Saturno Long Box É da tua coleção ou é, não é? Ali, ó Isso que eu vou pôndo aqui Vai pôndo na cozinha encostado ali Bota na silveirada Na silveirada Ó, bota na SS Vamos lá, vamos carregar, galera Bora, 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 bora Tiozão, esqueceu, esqueceu Da tua coleção aqui, pô Vou levar pra você Vou levar pra você Ai, botou um monte de cacareta aqui, ó Tá aqui no cantinho, hein? Pronto, com carinho Ah, moleque, irmão Bora Segura aí pra mim Verde a chave, bicho Não, tá aqui Ele dá, é normal Parece que vai explodir, mas não vai explodir, não Ó Ó Ó Ó Saiu um bonito A rua apertadinha aqui, né? A pessoa fica olhando pra mim com desespero Por que será? Me fala Não, não vejo problema nenhum Qual o problema? Se tiver alguma coisa falando na lata Que eu vou falar Se é preconceito ou não Imagina Acho que não Não vejo nenhum Rato está dirigindo um carro Aqui é a famosa praça que o avião caiu, né? Exatamente Aí no meio é o memorial Com o nome de todas as pessoas Quanto é que foi esse acidente? É 2007 Se eu não me engano Caraca, foi Não vou dizer que é recente Mas É, então E o que aconteceu foi o seguinte Ele foi na hora da decolagem ou do pouso? Se eu não me engano foi pouso E ele passou batido Ali Ah, foi de lá Vindo de lá, né? Exatamente E aí Não conseguiu frenar a aeronave E foi parar ali Isso E ali na época era Um prédio da TAM TAM Cargo, se eu não me engano Caramba E entrou no prédio da TAM, Ivral? Exatamente Vou procurar saber depois desse acidente aí Que eu sempre passo aqui Eu sei que foi um Teve um acidente aí Mas não sabia Nem que tinha morrido tanta gente assim Morreu pra caramba Assim Agora Os caras usam o espaço ali pra Bem-estar e tudo mais É Virou tipo uma tracinha, né? Exato Final de semana aqui É comum de você ver muita gente É de skate, patins, patinete Família inteira, assim Aham Ué, botaram o peso aí, hein? Encostadinho aqui, humilde Ó, o tiozão tá vindo atrás aqui, ó Sorrindo, vamos lá Agora caiu Agora Zero dias sem acidente Caiu 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 o escape Caiu o escape Vem, vem contando a história Não, não, não Olha aí, sai aí É isso mesmo Tá despinguelado pra baixo Eita E tá parecendo o pôr do sol do rei leão O enforca-gato derrete Mecânica ali, né? Cadê pra um enforca-gato ali? Ou arame mesmo Arame Aramão, ó Arame louco Isso aí não derrete nada, ele vai derreter Ou o enforca-gato também pode derreter Não, o enforca-gato pode derreter, isso aí não derrete não, cara Isso é o tecido Isso aí incinera, tá ligado? Não é nada, cara Isso é porque é bobeirinha, entendeu? É bobeirinha ali Olha aí, olha o chat aí, olha A despinguelado pra baixo Foi naquelas forçadas lá Não, eu não sei se foi Eu acho que lá já tava caindo, mano Exatamente, é Porque eu achei muito virado pro chão já Isso, é isso que eu tinha falado Aí a gente passou no quebra-mola ali Já começou a dar uma choradinha Vixe, já Era outro tamanho do arame lá Agora vai resolver Agora vai resolver Aí a galera da DETK aí Obrigado aí a galera da DETK aí Vai bater no arame de quem, mano? Vai bater em nós com o arame? A galera da DETK salvou nós O cara é fino, rapaz Assim, a pessoa mais magra sou eu, mano Vamos ver se eu consigo aqui, mano O cara é protocolos R11, irmão Mano, minha cabeça aqui Tira o óculos, homem Tá quente, tá quente isso aí Acabou de ligar Tá quente não, tô trocando isso aqui Não, ixi É maluco aí Tranquilaço O pôr do sol do Rei Leão tá favorecendo É, não é, meu rato? Não, então, velho O cara falou aí Olha que pôr do sol lindo aqui, Jay Vai falar agora que ele não quebra os bagulhos Não, o que aconteceu aqui Não adianta Os cara vai pensar que é meme, mas o bagulho não é Não é, velho É alguma bruxaria da desgraça Aí pega um pedacinho do arame aí de baixo pra potear o fim Sobra arame aí, irmão Olha que pôr do sol lindo Filma o pôr do sol aqui, ó Olha, chat Pôr do sol lindo ali, ó Que maravilhoso Tá vendo? Não tem nem um alicate lá, não? Ó O que se faz é que se paga, irmão Olha o quê? Se eu consigo amarrar aqui melhor, velho Ô, mano, um alicate lá, velho Não tem, hein Ué, tio, sua porra É isso Ah, mano Um alicate não tem, mano Olha que pôr do sol lindo, né, pediatra? Ó Passa avião ali, chat Se liga, ó Ó a lua lá, chat Ó, avião Ó, vou lá ver só arrumar um alicate, hein Segura aí, Jay Agora em cima do mecânico O close do mecânico, porque... O cara tá se furando ali, mas beleza Um pra segurar, outro pra amarrar, né, mano Eu tô preso Tá mesmo É, ô, rato Segura meu relógio aí, que eu não tô afim de arraiar ele, não, velho Um segura, o outro amarrar, cara É mais fácil Não, eu já botei aquele na posição É só agora amarrar mesmo Tá baixo, hein Segou, pior que mano Saiu no parafuso Segunda salvada da Dett Tá ligado? É, faz a procurada dos caras aí Que só tá salvando Fiz esquema bom ali com o menino ali Você vai ter que fazer três vídeos pra ele Que ele prestou o alicate Tá Tá Filha da puta Coisa rápida, viu mano Falou que ele tá ali, olha o que ele pode fazer o alicate Tomei ali antes Ai, querido Tá muito bom Só vai bater pra caralho Deixa eu ver Quer dizer que você tá fazendo um serviço incompleto aí, é isso É, esse aqui é o que? O bagulho da murcha que quebrou também Não é você o arrumador de tudo? Só arrumador, mas só tem o arame e o alicate É, o MacGyver Saiu fazendo a bomba É o MacGyver Eu ainda acho que deveria tentar Consertei um airfryer O motor não dá pra ser muito difícil O MacGyver é lá do Rio, né? Ele consertei um airfryer Antes ela fritava Agora ela dá câncer Agora ela explode Só pode usar uma vez Só não pode ligar Caiu o braço É aquele meme do Virou o micro-ondas Aquele meme do vou ligar Não, não dá nada não Mas você vai demorar aí Olha aí, filhão Olha aí Tá baixo Ele vai ficar Tec, 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 tec E a galinha Ô, mano Já tá raspando Já tá raspando as paradas O menino da Ielo lá, velho Quando você chega lá Deve ser aquele caos, né? Você vai falar O que será que ele quebrou? Só pelo evento E eu vou chorar desconto Nesse carro aqui O Pedro até queria comprar Mas agora com o escapamento solto Tá acelerando de ré Vai ficar só nesse bolejo? Não, isso aí não dá nada não Na batidinha volta Daqui a pouco Da metade do carro Indo no chão Ah, qual foi? Daqui Nem pra falar dos dois Super Nintendo Tava te alojando ainda agora Aí, chat aí, ó Escapamento rebaixado Fazer o meu chão lá Foi assim que eu te escolhi, velho Era isso aí Eu e as lintas não pagaram ali Cadê o rapaz lá, mano? Mano, pode ficar lá Ai, meu parceiro Foi você que emprestou aqui? É o outro? É o quê? Lá dentro? Os caras me zoando aí, velho Fala aí, chefe Tranquilão? Rapaz Alô, alô, chefão Obrigadão aí Salvou o rolê ali, velho Fazer o mexer aqui da tua loja aqui, beleza? Pô, salvou nós, né, mano? Aí, ó O Tava tá aqui no dia, ó Detcar Valeu, obrigado aí Salvou ali a viagem ali, mano Vamos lá Qual foi, mano? Tá zoando aí Tu aí, pô Pô, é Então, galera Terminando o vídeo aqui Já deixando vocês aí com gostinho Cadê as porra da chave? A chave aqui é contigo, né? Terminando o vídeo aqui Vamos ver como é que vai ficar Essa brincadeira aqui agora Vamos ver se funciona Ah, funcionar funciona E vocês vão descobrir no próximo vídeo Como é que tá isso daqui Ih, mano, olha lá, ó Rei leão Aí, ó Zero Zero O que que foi? Caiu alguma coisa? Pessoal buzina assim Eu já fico Já entra em desespero, velho Ó, rei leão Não, não, não Rei leão Simba Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vou mandando aqui Porque agora a gente tá com o escapamento baixinho, 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 hein? Ó, só tec, tec, tec Lá na casa eu tento melhorar isso daqui, entendeu? Entendeu? É, cai Rei leão, hein? Ah, dureta Viva bim, viva bá Eu tô com a máscara Vai acontecer alguma coisa de fato Isso não é valente Escuta, escuta Isso daqui é um corrimão de skate Repara daquele jeito, mano Porque eu tô com baixinho, 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 meu parceiro Opa O bote do escapamento quebrou no último vídeo Foi considerado um acidente? Assim, porque É Tem que considerar um acidente, porque Então a gente tá a zero vídeo sem acidente E eu não sei nem mais o que falar, velho Que realmente o negócio tá esquisito mesmo pro meu lado, velho As coisas acontecem muito assim comigo E no caso aqui do tiozão Acho que foi burrice mesmo Porque o bicho tá fazendo mudança Sabe o tamanho das máquinas E olha o tamanho da portinha Que ele quer passar as máquinas Dupla? Dupla de dois? Tiozão, cagou grandão aqui, hein? Tiozão, cagou grandão aqui